E aí família, tudo muito verde, mas verde pra caramba, até porque Palmeiras se classificou, agora estamos na final, né? E o São Paulo foi eliminado pelo Grêmio, ah, mas Copa do Brasil não é pra São Paulino mesmo não, né? Vamos aproveitar pra zoar agora, porque a gente não sabe como vai ser essa final, né? Então a gente tem que tirar a casquinha já agora aqui, e tô muito feliz, Palmeiras salvou aí o meu ano novo, né? Eu já tava desesperada, gente, confesso pra vocês que eu fiquei preocupada, muito preocupada, então a gente vai comentar e conversar um pouquinho aí sobre essa partida entre América e Palmeiras, tá? Queria pedir o like aí, se inscreva no canal, deixa muito like, não, você vai ter que explodir o dedo no like, tá assistindo esse vídeo? Então bora dar like aí, que nós estamos na final e tem que comemorar e muito, tá bom? Ativa o sino de notificação também, que eu tô sempre trazendo informações do Palmeiras aqui pra vocês. Então vamos lá, vamos lá comentar sobre esse jogo entre América e Palmeiras, um jogo que eu estava com a pulga atrás da orelha, tá? Reclamando do primeiro tempo, com medo, gente, tava com medo. Aí vocês vão falar, ah, mas você tava com medo do time do América, gente? O América deu um baile no primeiro tempo no Palmeiras, né? Eles não fizeram gol, até porque o Everton fez algumas defesas e porque a defesa do Palmeiras, apesar do Palmeiras ter feito um primeiro tempo ruim, então vamos por parte, tá? Ganhamos, né, de 2 a 0, estamos na final, mas vamos comentar um pouco sobre esse jogo que o Palmeiras poderia ter jogado muito mais no primeiro tempo. Tomamos sufoco do América e se fosse um time melhor, talvez a gente não estivesse aqui comemorando, né, gente? Como eu falei, o Palmeiras, a defesa do Palmeiras, né, Luan, Gomes, Vinha, não deixou a desejar, né? Eles estavam ali atentos ao jogo do Palmeiras e por isso que, pra mim, não foi tão ruim assim, porque a gente não tomou gol, né? Mas, o ataque do Palmeiras, pelo amor de meu Deus, eu tava aqui, né, pelo amor de Deus, ô Abel, tira o Rony. Parecia que o Rony tava com calça desmolhada no primeiro tempo, tá, gente? Não só o Rony, o William, pra mim o William nem deveria ter sido escalado hoje, não deveria ter entrado como titular. Não apoiei essa entrada do William já como titular, pra mim, o Abel deveria ter entrado com escarpa de titular, mas enfim, né? Tanto que aos 12 minutos o Everton já tava aí salvando o Palmeiras e aos 23 minutos que... Não, não, é, aos 12 minutos o Everton tava salvando o Palmeiras, é que eu anotei aqui, aos 23 minutos o Rony não conseguia dar um passe de 2 metros. E é verdade, gente, ele errou muitas bolas ali, o Palmeiras chegando perto do ataque e ele, em vez de ficar afobado, ou ele chutava em cima, ou ele não conseguia finalizar, ou errava um passe ali de 1, 2 metros, né? O Palmeiras tava totalmente perdido. Aos 28 minutos, a melhor chance foi de um lançamento, inclusive do Marcos Rocha, que jogou a bola dentro da área e teve um bate e rebate ali e não conseguiram finalizar. Foi ali o único perigo que o Palmeiras levou ao gol do América, né? Porque do erro, do erro, do resto, foram... Ai, um chute fraco aos 45 minutos do Willian, bem, muito fraco. O resto, gente, o Palmeiras errando muitos passes, o Palmeiras lento, sem criatividade, o Palmeiras não fazia aproximação, não fazia triangulação, é um Palmeiras totalmente perdido. E aí eu já tava preocupada, eu até achei que o Abel fosse fazer substituições pro segundo tempo, né, gente? Já ia voltar com mudanças, mas ele não fez, inclusive aos 10 minutos do segundo tempo nós já estávamos tomando sufoco de novo. Teve o Everton salvando e num lance que o Palmeiras tava lá no ataque, perdeu a bola, nós tomamos o contra-ataque e o Everton salvou mais uma vez. O Everton trabalhou um pouquinho aí, né? O América chegou, depois desse lanço, o América chegou três vezes seguidas ainda ao gol do Palmeiras, até que o Abel falou, opa, preciso fazer uma mudança aqui, né, desse time do Palmeiras, senão não vai. Demorou um pouco, mas ainda deu tempo, né, conseguimos fazer dois gols. Aí o Palmeiras mudou a postura, o Palmeiras se achou dentro de campo com a entrada do Scarpa, do Lucas Lima e do Patrick. O Patrick muito bem, o Lucas Lima bem também, né, saiu o Ilha, saiu o Veiga e saiu o Gabriel Menino. Eu até reclamei, né, ah, falei, ah, não sei se o Gabriel Menino deveria ter saído, mas eu acho que foi um pouquinho também por conta do cansaço. Eu, né, mas eu não sou a técnica aqui, mas eu teria tirado o Marcos Rocha, que a gente tava reclamando, reclamando, reclamando dele no primeiro tempo, eu pelo menos, né, e teria colocado o Patrick e colocado o Gabriel Menino pela lateral, né, mas o Abel sabe o que faz e justamente com essa alteração aqui, o Palmeiras já começou a agredir mais, o Palmeiras acertou os passos que estavam errando ali desesperadamente, como eu falei, o Palmeiras não conseguia acertar um passo de dois metros, né, então o Palmeiras se achou dentro de campo, o time se encontrou, e aí o Scarpa até deu alguns chutes ao gol, né, e essa pra mim, por isso que eu falei que o Scarpa não deveria ter ficado fora, porque o Scarpa é um dos jogadores do Palmeiras que tenta, que tem um chute forte, que arrisca, né, ele fez isso algumas vezes no jogo de hoje, então aos 24 minutos saiu o gol do Luiz Adriano, que gol, um gol realmente de centroavante, de um cara que sabe o que faz, ele apenas tirou do goleiro, gente, que frieza, né, é uma pena que eu vi que ele caiu ali no campo, não sei se ele machucou novamente, tô torcendo pra que não, infelizmente ele tá tendo aí algumas lesões consecutivas, né, e acaba sendo ruim pra gente, que sente a falta de um centroavante, vocês podem ver como que o Luiz Adriano consegue mudar completamente o ali, a frente do Palmeiras, né, o ataque do Palmeiras, é lógico que no primeiro tempo ele não conseguiu fazer muita coisa, porque a bola não chegava redonda pra ele, né, é a função do Veiga ter feito isso, mas o Veiga hoje, pelo amor de Deus, o Veiga perdeu uma bola ali, uma dividida com o jogador da América, que eu queria entrar na televisão ali, né, enfim, depois entrou o Mike e saiu o Luiz Adriano, que eu acho que, espero que tenha saído apenas por cansar, se não por ter sentido nada, que ele já esteja disponível pro próximo jogo, né, e aí saiu o gol do Rony, Ah, inclusive, esqueci de falar, o gol do Luiz Adriano foi um passe do Rony, o Rony melhorou muito depois da entrada dos três jogadores que eu citei, então o gol do Luiz Adriano foi um passe do Rony, e depois o Rony fez um gol, né, o Mike cabeceou, o goleiro defendeu, e o Rony fez o gol, gente, eu não acreditei, eu critiquei o Rony, imagina, nunca critiquei, vocês acham que eu queria esganar o Rony aqui no primeiro tempo? Eu não, você queria? Imagina, Rony vai pra seleção, jogador de seleção, brincadeira, gente, é, então como eu falei, o Palmeiras melhorou muito depois das substituições, é, e assim, fiquei feliz, né, que a gente venceu, lógico, que a gente precisa melhorar um pouco, não dá pra entrar totalmente desligado, igual foi o primeiro tempo do Palmeiras, igual foi o comecinho do segundo, né, porque como eu falei, se a gente pegar um time melhorzinho, podemos sofrer as consequências, mas vamos respirar agora, agora, final de semana tem brasileiro, Ô, Abel, tem que poupar o máximo de jogadores que der, gente, tem muitos jogadores do Palmeiras ali cansados, a gente percebe, isso é nítido, né, a gente vê que aquela, aquela vontade toda que o Palmeiras tava, caiu um pouquinho, eu acredito que, eu estou aqui tentando acreditar que seja um cansaço mesmo físico, então, Abel, precisa poupar aí pro jogo, é, de final de semana, e aí pensar, né, na Libertadores, ai, nossa, bom, 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 vamos, vamos uma coisa por parte, vamos pensar primeiro, é, final de semana, brasileiro, depois a gente pensa no jogo da Libertadores contra o River, mas já estou aqui com o coração acelerado, mas, gente, é, eu até acho que contra o River, não que vai ser um jogo mais fácil, mas eu acho que o Palmeiras vai jogar um pouco mais fácil, porque o River joga mais aberto, né, o River é um time que vem, que vem pra cima, é, e que não fica esperando, tipo, o América, né, apesar de que o América, o Américas, apesar de que o América no primeiro tempo veio pra cima do Palmeiras, né, o Palmeiras não conseguia nem, com nem um contra-ataque, o Palmeiras não conseguiu armar um contra-ataque, mas eu acho que o River, é, o Palmeiras vai ter um pouquinho menos de dificuldade, né, o River vai tentar sair o tempo todo pro jogo, e aí onde o Palmeiras pode explorar, é, no contra-ataque, e fazer gols aí, e a gente, é, ficar feliz, né, quem sabe aí também conseguir uma vaga na final da Libertadores. Bom, gente, é isso, deixo a opinião de vocês sobre o que vocês acharam dessa partida, ah, coração, foi um teste hoje, né, de coração aqui pra gente, mas, estamos na final, ai, respirando, o próximo adversário é o Grêmio, e precisamos vingar, viu, ano passado, o Libertadores, eu estava naquele jogo, saí chorando aos plantos, nossa, gente, como eu chorei, quem me acompanha aqui no canal deve lembrar, do tanto que eu chorei lá no Paquembu, a torcida do Grêmio zoando a gente, então é o momento do Palmeiras entrar com sangue nos olhos, pra cima do Grêmio, vamos ganhar essa Copa do Brasil, que a gente pode, Vamos simbora, vamos calar a imprensa Vamos calar todo mundo Vamos buscar a Copa do Brasil Vamos buscar a Libertadores, amém Amém, torcedor do Palmeiras Então é isso, um beijo no coração de vocês Provavelmente eu apareço amanhã Pra trazer mais informações, atualizar vocês aqui É isso, gente Até mais e avante palestra Eu tô fechado Com o verdão e agora não tem mais conversa Beijo